Boa tarde de novo, pessoal! Aproveitando o dia, o dia mais quente da semana, se não do ano. Estamos aqui na praia, em Astoria. Na verdade, estou atravessando para Astoria. E o magnífico, gigantesco rio Columbia, que desemboca aí no Pacífico. E essa ali na frente é a cidade de Astoria. Olha, muita história aqui, não só na época das embarcações, dos rios que passam, passavam por aqui. Mas também é a nossa Hollywood. Vários e vários filmes foram feitos aqui. Eu vou ali no museu do filme e daí eu mostro para vocês. Aquela ponte ali atravessa para o estado de Washington. E é a ponte mais longa nos Estados Unidos, nesse formato aí que eu esqueci. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas esqueci o tipo de ponte que é aquela ali. Mas é a maior que tem nos Estados Unidos. Tá aí o sinal bem-vindo à Astoria. O problema dessa cidade é que é tudo assim na montanha. Então as ruazinhas são todas pequenininhas. É muito complicado de andar aqui se você tem um carro maiorzão para estacionar também, às vezes, meio complicado. Principalmente se for subir lá para cima, onde é que está as atrações turísticas das casas, dos filmes. Porque é complicado as ruazinhas aqui. Mas é muito bacana a cidade. Complicadas essas ruas, às vezes não tem sinal, não sabe se vai, se fica. Tem muitas casas históricas aqui, como dá para ver aqui, essa aqui da esquina. Olha que linda essa casa. Claro que vai estar cheio de turista nessa época. Essa aqui é a corte, a casa da corte, mas também é o museu. Então, uma das filmagens do filme do Goonies foi feita aqui nesse... Aqui deve ser para sair, né? Complicado. Então, no filme do Goonies, teve uma filmagem que foi feita aqui, bem na frente. Super legal. Estou aqui dentro do museu do filme. Finalmente consegui entrar numa hora que estava aberto. Aqui dentro tem várias coisas, inclusive a informação sobre os filmes que foram feitos aqui na região. Muitos filmes, vocês sabem, né? Uma parte é feita aqui, outra parte é feita lá, coisa e tal. Mas se foi alguma coisa que foi feita aqui, parcialmente em Oregon, e principalmente nessa área, considera um filme feito em Oregon. Está vendo, tem vários filmes aqui, várias cenas de filmes. Agora, quando você vai procurar o filme em si, vai falar vários lugares onde ele foi filmado, né? Mas, obviamente, vai incluir esses que estão marcados aqui. Acho que foram mais de 40. Ah, não, está aqui, ó. Mais de 300 filmes foram feitos em Oregon durante os anos. Está falando se você pode identificar 10 frases dos filmes e que filme que lhe corresponde. Complicado, né? Aqui está falando o interior da... Esse foi feito aqui mesmo, em 1985, que é o interior da cadeia. Se você quiser lembrar o trecho onde é que tem a cadeia do Bunis. Isso aqui. Então, tem esse pedaço aqui, que é a cadeia. Então, onde foi feita essa filmagem aqui, que era, na verdade, uma cadeia. Porque fica ali do lado do county da corte. Pois é, pensei que era de graça, mas não é. Mas é a primeira vez que eu estou vindo, quando está aberto. Então, vamos aproveitar. 6 dólares para entrar. E aqui tem vários sets, representações, né? E, na verdade, pedaços que foram... Ou equipamentos, né? Que foram usados nos filmes. Ela falou que isso aqui inicia, tipo assim, uma filmagem. Que você pode fazer parte do filme. E depois eles mandam para você por e-mail o videozinho. Legal, né? Aqui mostra cartazes de outros filmes que foram feitos aqui, como Short Circuit. O Anel 2, Benji. Esses foram os que mais usaram as regiões aqui. E esse aqui foi parte de uma filmagem do filme do Gunis, que tinha uma caminhonete. O que você pode fazer é usar um cartão office. Usar um cartão. E daí você coloca, e daí você lê um script, se você quiser. E daí faz um filminho com você aqui. E daí você vai no outro quarto e se manda por e-mail. Você deve lembrar desse aqui, né? Aquele que fala, hey Johnny. Lembra? Daí ele coloca... Ele quebra, né? A porta e daí coloca a cara dele aqui. Ele falou que tecnicamente foi considerado feito em Oregon, porque o início do filme, em três minutos, mostrou o Mount Hood. Você está pronto? Sim. Então basicamente eu posso pegar, tipo, 100, mas você pode pegar, tipo, um espelho. Ok. E eu fiz minuto. Olha, deixa eu ver. Ei, eu acho que vai funcionar. Então você coloca, tem esse cartão, você coloca nessa máquina, você seleciona o filme, e daí mostra o trecho que você tem que falar, daí você clica no botão aqui que fala iniciar, daí obviamente você fica sentado ali, e daí você faz a filmagem. Legal, né? Olha que legal. Isso aqui é a jaula, a cadeia que foi usada no filme do Gunis. Está aqui todos os personagens do filme. É, gente, aqui vocês aí que gostam de filme, você pode viver ou reviver a tua infância aqui. Olha aí, lembram a cadeia do filme? Barato, né, gente? De voltar aqui e lembrar do filme, das cenas do filme. Está vendo? Esse aqui, por exemplo, foi o do filme do Kindergarten's Cop, a escola. Falando aqui, desde o ano 1920 até agora, os personagens, personagens não, os diretores de filme, né, usam essas áreas aqui, essa área de Oregon para fazer filmes. Está passando aí, ó, todos os filmes que foram feitos aqui na região. Olha lá, o do Gunis, dentre tantos outros. Então, todos os tipos de souvenirs, né? Até o Monopoly, o Gunis style aqui. Uau, legal. Pois bem, seis dólares investidos para conhecer o museu, onde tem a história dos filmes aqui, em Oregon. E também, onde é que era a cadeia dos Gunis. E, por coincidência, fica do lado da corte, que é, na verdade, uma parte ativa da cidade aqui, né? Várias casas de época aí, dos anos 1900 e bolinhas. Vamos passear mais um pouco. Vamos ver o local de filmagem agora dos lugares. A cidade aqui é muito bonita, só que muito complicado de andar aqui dentro. Então, chegando um quarteirão antes do lugar, já tem um sinal aqui que fala. Aqui, né? Tem os novos donos, que é para manter a respeito, né? Não fazer barulho, coisa e tal. Pede já para parar longe. Parei aqui na esquina. Longe um quarteirão, né? Porque tem muita gente. Não teve uma vez que eu vim aqui que não tinha gente vindo. Então, essa casa acho que foi comprada... Essa casa acho que foi comprada por um milhão e trezentos, ou coisa assim. E daí, os novos donos quiseram manter ela aberta. E ainda esse sorveteiro, viu? Então, daí, eles queriam... É aquela casa ali, ó. Vocês veem o filme. E o que aconteceu é que os vizinhos, ou não, Esse vizinho daqui do lado Não gostou Porque a casa era Protegida Tem uma rua que sobe aqui, eu vou mostrar Então, por muitos e muitos anos Tinha um sinal Bem aqui Falando que a rua estava fechada Que não era para subir lá Então, o residente antigo dessa casa Não queria que ninguém subisse aqui Agora, comprou O outro dono Acho que foi em janeiro agora E daí abriu Essa estrada aqui, né? Na verdade, é repartida entre os vizinhos Para quem são fãs dos gunos Subir aqui Olha, tá vendo? Turista aí É o ano inteiro assim Tem gente E até pouco tempo atrás Tinha esse vizinho aqui Que ficou pé da vida Que esse vizinho aqui O novo dono Da casa do Gunes Abriu para visitação Não a casa Só aqui, né? Não pode ir lá dentro Ou subir ali Então, tinha vários sinais aqui Na frente Um xingando o outro Eu não tenho Não sei se eu tenho Eu fiz, eu vi nessa época aqui Fiz fotos, vídeos, coisa e tal É um barato Então, para vocês aí Que viveram na minha época Dos anos 90 E está aqui a casa Onde foi feito o Gunes Uma vista maravilhosa Dessas árvores Na verdade, a vista é legal Essas árvores estão atrapalhando Fala ali que a propriedade é particular Que não é para ninguém subir Não é para subir com o carro Não é para chegar muito perto Mas você pode vir até aqui Que não pode por muitos e muitos anos Para tirar fotos É gente Sem parar Vem gente aqui O dia inteiro Os donos realmente fizeram Um milagre De brigar com a vizinha E conseguir liberar essa rua aqui Para subir As pessoas que têm saudades E querem lembrar do passado De uns filmes que marcaram A vida de muita gente Você viu? Turista Mas olha a vista Que legal daqui A pena estar essas árvores na frente Mas olha que vista linda Dia inteiro A gente subindo aí Gente, eu não pensei que ia falar isso Mas que calor E aqui Esse vai ser o ponto final Aqui da minha jornada Dos Das áreas de filmagem Aqui foi o do Kindergarten Cop O do Arnold Schwarzenegger Mostrar umas fotos aqui Eles mudaram o nome da escola Fala aqui John Jacob Astor Mas acho que para o filme Mudaram Chamava Astoria Elementary School Que é uma escola Que vai até o quarto ano Primária Música 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 Música